...descolregar na procura da bola. Exatamente. Isto também tem a ver, já agora é o pormenor, já estava o espectador... Usamento, muito perigo já da equipa do Feirense e fica tombado o homem na área. Daniel Ibral. Está trabalhando a equipa do Trofense, agora em zona mais recuada, Moutzinzi. E tem menos um jogador. Sim, lá tira ainda não autorizado a regressar ao relevado. Daniel Ibral, bem fechada a equipa do Feirense. Moutzinzi, aposta no passo longo, com qualidade, a bola entra em Tiago André. Bruno Brígido, primeiro lance de grande perigo. A Xuri apareceu na cara do guarda-redes do Feirense, tentou um remate rasteiro, mas Bruno Brígido a sair rapidamente ao caminho. É, a Xuri nem sequer contava com aquela bola. Pensará na vitória, isso não tenho dúvida nenhuma, mas numa perspectiva de subida, não me parece que seja essa a perspectiva. Mas com o aproximar do final da primeira volta, há aqui situações que... Avança a equipa do Feirense com o Fábio Espinho, o Alain Vargas. Acaba por sobrar para lá, tiro. Fica caído. E deixou à Mercedes, Zé Ricardo. É, isto acontece algumas vezes, não é muitas, mas acontece algumas vezes ao Daniel Ibral, daquilo que eu conheço, porque ele é um jogador muito intenso no jogo. Ele mal tem... Tenta passar por Tiago André. Vai armar o cruzamento, consegue, a bola sai rasteira para a entrada da área, e ainda chega Zé Ricardo, o importante agora, Muto Sintes ia limpar a bola de zona perigosa. O Feirense, diga, procura Vargas novamente, tem sido quase sempre ele o homem procurado nestes lançamentos mais compridos. Opera rapidamente o trofense, tem acontecido também de forma regular. Porque eu creio que o Rui Ferreira pretende que diga e Zé Ricardo sejam claramente os alvos. E daí, no início, chamar a atenção dos nossos telespectadores, numa perspectiva... ...dificuldades à recepção de Vasco Rocha. Consegue recuperar Mateus, escorrega, Achuri, entrega mal. Agora também Sidney Lima, momento menos bem jogado, parte a parte, várias más decisões. Muto Sintes, bola longa, só que com este relevado, ou espera que o choco... Pode sair a jogar a equipa de Rui Ferreira, o passo é muito longo, o Vargas ainda estava muito longe daquela zona. Muto Sintes. Muto Sintes tem apostado muitas vezes neste passo longo. Portanto, o jogo nesta altura mais equilibrado. Mas não deixa de ser uma excelente jogada. Mais uma do Feirense, um excelente cruzamento de Zé Ricardo. Ali era... o que pedia era o único e exclusivamente um ligeiro desvio, nem era preciso dar força à bola. Portanto, um bom momento do jogo. É uma boa situação ofensiva criada pelo Feirense. Combina a equipa... Muito difíceis e há equipas não sustentadas num determinado número de pontos. A luta é grave e dificuldade é crescita. É nesta altura a vantagem do Feirense. Para não tornar o jogo muito apoiado, com a possibilidade depois de serem traídos em algum momento. Quer uma, quer outra equipa. A bola colocada na área, antecipa bem Muto Sintes e pode sair com perigo. E o Trofense tem três homens. Sentir alguma dificuldade, porque o terreno também... O terreno e o Trofense, como é óbvio. O Trofense, em espaços, consegue contrariar. Aliás, nos minutos iniciais, conseguiu contrariar muito bem essa extensionalidade por parte do Feirense de jogo. E os adeptos do Feirense, apesar da chuva, vão apoiando a equipa praticamente desde o minuto inicial. Como se não chovesse. Sim, poucos tiveram... Titoraí. Rasco Rocha, capitão da equipa do Trofense, vira tudo até Muto Sintesi. A cabeça levantada Muto Sintesi. Sai mais um passo longo, desta vez rasteiro. Mas não chega ao destino. O Sintesi também entrou muito bem, mas o jogo é ser muito mais equilibrado. Nova bola na área. Ícaro vai na luta. Muto Sintesi consegue limpar. Cai Ícaro, fica a pedir falta. Resões, já houve uma substituição forçada. A lesão de Daniel Ibral. Estão quase a esgotar-se esses três minutos do tempo extra. Muto Sintesi. Vasco Rocha. Ainda procura chegar uma última vez à baliza contrária. A cabeça levantada. Pressão forte do adversário em cima do capitão. A briga a jogar atrás em João Paulo. Abre para Muto Sintesi. Lá vai mais um daqueles passos longos de Muto Sintesi. Muto Sintesi tem... À vista, claramente, bem tratado. Portanto, até numa lateral. Até mesmo na zona das balizas, que por vezes temos calvados, muitos maltratados, com muitas peladas. Aqui, há naturalmente ali uma zona de pelada, porque é normal que assim se... Em busca de telos. Acaba por ir até Rodrigo Moura. É, tinha lá tiras escardas de lado e o próprio José Ricardo a oferecer-se também já do lado esquerdo. É, porque se a bola chegar lá a tir, claramente, José Ricardo vai dar consequência. Exatamente, pois. Fábio Espinho, telos, tem lá tir do lado esquerdo. Está muito solto o lá tir. É mesmo para lá que a bola vai. Lá tir vai passar, já passou e vai à falta. E há cartão para Muto Sintesi, numa altura em que já estava a ser ultrapassado por lá tir. Sim, Muto Sintesi percebeu já tarde. O tapé livre para o trofense Muto Sintesi. Bola longa. Mata no peito o Achuri e sai o remato de Bruno. Tinha no terreno de que, propriamente, falta-se o Bruno. Mata o longo, o brígido, o desvio de João Paulo, leva a bola para trás. Vai buscar Muto Sintesi, acaba por atrasar no guarda-redes. Bate longo agora, Rodrigo Moura. Muto Sintesi. Consegue ficar com bola, apesar da pressão de Zé Ricardo. O Feirense agora a tentar apertar mais a saída de bola da equipa do trofense. João Paulo. Gustavo correia bem neste lance. Jornal Almeida. Bola a pingar na área. Muto Sintesi vai lá de cabeça mais alto que toda a gente, mas sobe a bandeirola à via. Está a chegar como ponta do lance. Lá vai Washington. Bola no pé, descobre bem Zé Ricardo à esquerda. Pode cruzar Zé Ricardo. Bola sai na área, consegue tirar Muto Sintesi. O central, naturado por Steven Petkov, consegue prosseguir com a bola. Agora tira João Paulo. Muto Sintesi, desta vez, passe curto para Rodrigo Ferreira. Atrasa Rodrigo Ferreira. Pode ser perigoso este atraso. João Paulo é obrigado a ir resolver a situação. Má decisão agora do jogador do trofense, com o relvado neste estado. Volta e meia, há um espasmo do mundo da equipa, e este no melhor sentido do termo, como é óbvio, que rapidamente tentam chegar à baliza adversária. Mas depois o jogo acaba por rapidamente também voltar ao normal, isto é, uma equipa... Antes gelado, Rodrigo Moura ali na baliza. Zé Ricardo, puxa para dentro. Entrega a João Paulo. João Paulo vai puxar também para o remato, vai atirar à baliza. Passa na frente do copo. Para a bola, a equipa do trofense. Ainda Vargas. Pode armar o remato de Kevin Vargas. E agora sim, o relvado está muito traiçoeiro para toda a gente que estaria onde estão agora. Exatamente. Eu ia salientar, quando falaste na Académica e no Varzinho, essencialmente que não é só o número de pontos que tem, mas é a diferença que tem para os que estão mais acima. O trofense porque nota-se que o trofense já está com muitos jogadores que já não sobem tanto no terreno. Acompanham a meio do meio-campo, se assim se pode dizer, já não têm tanto fulgor, não estão com tanto fulgor para chegar com mais jogadores à frente do terreno de jogo. E daí parece-me que o feirense está, para este domínio, vejam, é notória que esta facilidade, para mim também expressão, com que o feirense está a conseguir sair a jogar, tem a ver também com esse cair um bocadinho no... Para o trofense, livre para Mucinzi. Entrega Keffel, Vasco Rocha, Caru, bola longa, controla bem João Paulo, ainda assim Stephen Petkov, podia ter ficado como bola dominada, hesitou um pouco e Vasco Rocha antecipou-se. Mucinzi, bola longa, consegue dominar Bruno Almeida. O setor mais ofensivo e as zonas do terreno, principalmente no último terço, onde ele pode criar grandes desequilíbrios. Poderá ser por aí que Xaló opte por ele. É ele o jogador mais habilitado para este tipo de lançamento. Está, bola colocada na área. Vai à luta Mucinzi, sai brígido para varrer. Nem insiste Tiago André. Não, não, não. A abordagem, até porque estava à frente dele. Sim, não tentou nunca atingir o adversário. Exatamente. Aliás, ele até se fez pouco ao lance. Penteia Mucinzi, a bola foge para a linha de fundo. Não parece que haja um dedo acusador, ou que haja necessidade de um dedo acusador para qualquer elemento. A bola simplesmente não deu o andamento que deveria, que normal... Está lento das nossas câmaras e aqui a bola bate-me nos braços. E ele depois tenta queixar-se de alguma coisa que não desce muito nas vistas. Segue bola. O árbitro deu quatro minutos de compensação. É o tempo que sobra ao Trofense para tentar ainda, pelo menos, empatar este desafio. Sai a jogar a equipa do Feirense, três para dois, pode levar perigo. Petkov, tem João Paulo, lá vai João Paulo, tenta servir do lado contrário Jorge Teixeira. Ganha ponta, pé de canto.